Márbito Baez na luta, condição de polícia. Márbito Baez. Márbito Baez. Tudo bem, senhoras e senhores? Sejam bem-vindos ao Fight Last, edição número 7. Eu sou Edson Rodrigues, vou fazer a narração do card principal pra vocês, ligado aí na nossa transmissão na TV Nocaut. Abrindo os trabalhos, a gente tem o duelo de Leonardos. Nessa, abrindo o card principal, nesse card a gente vai ter aí duas lutas de submission pra abertura e depois a gente vai ter aí lutas de MMA. A gente tá vendo o Leonardo Boacal da Fight Last enfrentando o Leonardo Soeira. O Boacal tá por cima ali numa tentativa de Katagatami. O Leonardo Soeira agora já escapou e vai tentando fazer a reversão. Agora o Boacal já fez o ajuste pro triângulo de mão, hein? O outro, o Soeira não é malandro, já foi lá e se livrou daquela pegada. Você que tá ligado aí na nossa transmissão, aproveita, vai se inscrevendo no canal, deixa o like. Vai deixando o comentário também na guilhotina do Leo Boacal. Bateu, bateu o Leonardo Soeira. Finaliza Leonardo Boacal pra abrir esse card principal do Fight Last. Abrindo já com chave de ouro na finalização do Leonardo Boacal, hein? Declarado vencedor aí o Leonardo Boacal pra galera que tá ligada no nosso...